Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia e você está no canal Assim Eu Aprendo. E hoje, atendendo a pedidos, vamos fazer aqui uma atividade sobre divisão. Então, se essa é a sua dúvida, fique aqui com a gente que hoje você vai aprender, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, agradeço aí os comentários de vocês, os likes de vocês, muito obrigada, pessoal. E você que é novato, eu peço que siga esses passos que vão aparecer aí na telinha e eu agradeço muito. Então, agora, gente, vamos dar continuidade às nossas divisões com a tabuada de 4 e com a tabuada de 5. Já deixei prontinha aqui, não é? Quem quiser dar uma pausa para copiar a tabuada e vamos lá resolver as divisões, tá bom? Então, tem 48 dividido por 4. Primeiro, a gente divide o 4 por 4 e depois a gente divide o 8 por 4. Vamos lá, vamos ver na tabuada de 4. Qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 4 ou que chega próximo de 4? E aí, quem já encontrou? É o 1, não é, pessoal? 4 vezes 1, 4. Então, o 1 eu trago para cá e o 4 para cá. E agora, a gente faz a subtração. 4 para 4, nada. E o 8 que está aqui, eu desço para cá. Agora, vou dividir 8 para 4. Vamos ver na tabuada de 4 qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 8 ou que chega próximo de 8. E aí, quem já encontrou? Muito bem. 4 vezes 2, 8. Trago o 2 para cá e o 8 para cá. E agora, a gente faz a subtração. 8 para 8, 0. Aqui, temos também uma divisão exata. Agora, vamos fazer a próxima continha. 72 dividido por 4. Então, vamos dividir o 7 por 4 primeiro. Então, olhando aqui na tabuada de 4, qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 7 ou que chega próximo de 7? Quem sabe? E aí, pessoal? Não tem nenhum que dá 7, não é? E qual é o número que chega próximo de 7? Não pode passar de 7. E aí? Olhe para cá, para a tabuada. É o 4, não é? Então, 4 vezes 1, 4. Se eu colocar o 2, 4 vezes 2, 8. O 8 vai passar de 7. Então, não pode ser por 2 porque vai dar 8. Então, tem que ser 4 vezes 1 que dá 4. Então, eu trago o 1 para cá. E esse 4 eu trago para cá, olha. E agora, a gente faz a subtração. 4 para 7 dá quanto, pessoal? 3, não é? 4, 5, 6, 7. E agora, o que eu faço? Trago o 2 para cá. Então, eu vou agora olhar lá na tabuada de 4. Qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 32? Ou que chega próximo de 32? E aí? Vamos olhar lá? Muito bem. 4 vezes 8, 32. Trago o 8 para cá. E o 32 para cá. E agora, a gente faz o que, pessoal? A subtração. 32 para 32 dá 0. Então, aqui temos uma divisão exata. Terminou em 0. Agora, vamos ver aqui as divisões por 5. 55 dividido por 5. Então, vamos dividir o 5 primeiro. Qual o número que eu multiplico por 5 que dá 5, pessoal? Ou que chega próximo de 5? E aí? Olha lá na tabuada. Tá na cara, não é, pessoal? 5 vezes 1, 5. Trago o 1 para cá. E o 5 para cá. 5 para 5? 0. E o 5 que está aqui, eu desço para cá. E agora, eu vou fazer a mesma coisa, olha. A gente já sabe que vai dar 1, não é? 1 vezes 5, 5. E 5 para 5? 0. Terminou aí? Nossa continha. Exata também. Agora, vamos ver aqui. 80 dividido para 5. Vamos dividir primeiro 8 para 5. Olhando aí na tabuada de 5, qual é o número que eu multiplico por 5 que dá 8 ou que chega próximo de 8? Não pode passar de 8. E aí? É o 5 aqui, não é, pessoal? 5 vezes 1, 5. Porque se eu colocar 5 vezes 2, dá 10. E 10 passa de 8, não é? Então, eu trago o 1 para cá. E o 5 para cá. Faço agora a subtração. 5 para 8 dá quanto? Quem disse 3, acertou. E o 0? Desço para cá, olha. Agora, eu tenho 30 para dividir para 5. Olhando lá na tabuada de 5. Qual é o número que eu multiplico por 5 que dá 30, pessoal? Ou que chega próximo de 30? Aqui o 6, não é? 5 vezes 6, 30. Então, a gente traz o 6 para cá e o 30 para cá, não é, pessoal? Sendo que como aqui está apertadinho, não cabe o 30, a gente já pode fazer direto. 6 vezes 5, 30. 30 para 30, 0, tá bom? Vamos terminar essa assim, porque aqui o espaço está curtinho, tá? Vamos ver aqui agora, olha. 65 dividido para 5. Vamos dividir 6 primeiro para 5. Qual é o número que eu multiplico por 5 que dá 6 ou que chega próximo de 6, pessoal? É 1, não é? 5 vezes 1, 5. 5 está perto de 6, não é? Trago o 5 para cá. 5 para 6, 1. E agora eu trago esse 5 para cá. 15 para dividir para 5. Qual é o número que eu multiplico por 5 que dá 15, pessoal? Olha aí na tabuada. O 3, não é? 5 vezes 3, 15. Muito bem. Trago o 3 para cá e o 15 para cá. Fazemos a subtração. 15 para 15, 0. Terminou nossa continha. Bem simples, não é, pessoal? Vou deixar uma atividade aí na descrição do vídeo para que vocês possam imprimir e praticar, tá bom, pessoal? Se quiser, siga-nos lá no Instagram, que tem muitas dicas de português para vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.